A Venezuela denunciou que o prédio de seu consulado em Bogotá foi saqueado e vandalizado e prometeu recorrer à ONU por conta do incidente. O casarão está com vidros quebrados, documentos violados, armários destruídos e coberto de lixo. Segundo o chanceler venezuelano Jorge Arreaza, a Colômbia, tendo colaborado com o ataque ou se omitido de proteger o prédio, fechado em 2019 depois da ruptura de relações entre os países, violou as normas da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e Consulares que obriga o Estado receptor a proteger a instalação estrangeira mesmo em caso de guerra. O representante de Maduro ainda cobrou as autoridades colombianas para apurarem e investigarem o caso.